No episódio de hoje, aqui no nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre a dor da separação, a dor do abandono, aquela dor que a gente passa em toda situação, quando a gente tem aquele processo de rejeição. E nós vamos falar bastante sobre isso, eu vou explicar como que nós chegamos nisso e, principalmente, como que nós podemos iniciar a cura disso. Quem aqui precisa, hoje, passar por esse processo? Quem aqui precisa conhecer um pouco de como isso funciona em relação a como sarar, como curar essa dor? E eu vou falar aqui do ponto de vista comportamental e emocional, porque é muito importante que nós nos resgatemos inicialmente para que a gente possa ter forças para depois reconstruir alguma coisa. E hoje eu resolvi trazer isso porque muitas pessoas, muitas, muitas mesmo, é de penalizar o coração, como eu digo. Muitas pessoas estão sentindo isso com vontade de desistir, desanimadas, sem energia, sem vontade de continuar e, o pior, afetando todas as outras áreas da vida. Então, entenda, galera, nós precisamos reencontrar a força. Nós precisamos reencontrar o nosso eu. Mas eu vou falar para vocês como que esse mecanismo do sofrimento, ele acaba trabalhando dentro de você e nós vamos trabalhar um pouco sobre como poder resolver isso. E quando eu falo que é a única forma, é a única forma de você resolver a dor mesmo pelo lado comportamental e emocional. Entende, pessoal? Para que você possa enfrentar esse luto que você está vivendo. muitas pessoas, elas estão tão conectadas com a outra pessoa que quando essa pessoa sai da vida dela, é como se arrancasse a vida junto dela. Ela não vê sentido, ela vê vazio, ela não vê por que continuar. Entende, pessoal? Então, sim, é muito dolorido de verdade. Inclusive o processo que a gente falou ontem, muitas vezes o processo de solidão, de você não conseguir encontrar apoio, de você não conseguir saber como sair desse processo. E entenda, galera, eu vou falar algumas coisas aqui para vocês hoje, mas é para que vocês, ó, respirem fundo e vão para cima. Porque entenda uma coisa, galera, nós somos maiores do que qualquer problema. Escreve aí, ó, eu sou maior do que qualquer problema. Quem fala isso, inclusive, é o T. Harvey, num livro chamado Segredos da Mente Milionária. Porque ele fala na parte financeira, mas a verdade é que nós somos maiores. E quando nós nos enxergamos menores do que os problemas, é porque a nossa ativação, o nosso poder pessoal está o quê? Fraco, eu estou pequeno, eu estou fraco, eu não consigo enxergar que eu sou capaz de resolver, contornar, desbloquear, destruir aquele bloqueio que está na minha vida. E eu acabo virando o quê? Refém e começo a ter comportamento de vítima. A vítima, ela entende que o problema sempre é maior que ele. Só que a pessoa não se vitimiza porque quer, mas sim porque ela tem vícios e fraturas emocionais. Escreve aí, fraturas e feridas emocionais. Nós precisamos tratar isso, cuidar dessas fraturas, para que nós possamos resolver essa parada. Ok, pessoal? Então, faz muito sentido, porque muitas pessoas... Quem aqui é a primeira vez aqui na live? Quem aqui está chegando e caindo de paraquedas aqui na live e resolveu participar porque achou que o tema poderia te ajudar? Tem alguém aqui que, de repente, nunca viu um conteúdo meu? Eu falo assim, eu nunca vi o teu conteúdo, eu entrei aqui na live porque o tema me interessou. Quem aqui está nessa situação ou quem aqui é a primeira vez na live? Olha lá, o Marlo, a primeira vez. Dene Conceição, olha lá, a primeira vez. A Ana, a primeira vez. Alexandro, a primeira vez. Seja bem-vindo. Renata, a primeira vez. Valera, a primeira vez. Eu sou a quincadésima vez. Luciene, primeira vez. Olha lá, o Lelé, 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 Lelé. Entre em todas. Olha lá, Lucideia, Bárbara, Rodrigo, Júlio, Eunice. João Brandão, seja bem-vindo, João. Luto emocional, choro, não durmo. Estou acompanhando quase todas. Carla Colombo, muito bem, muito bem. Perdi as contas. Que espetáculo, pessoal. Olha lá, Natália, Valéria, que legal. Muito bom, pessoal. Então, hoje o tema é um tema delicado, é um tema dolorido, só que nós vamos sair daqui hoje com esperança, nós vamos sair daqui com uma outra visão. Entenda que nosso emocional vai passar por um turbilhão, a gente chama de tobogã das emoções, todas as vezes que nós passamos por uma grande mudança. Nós temos a rejeição sobre aquilo, não a nossa rejeição, a rejeição sobre aquela informação, nós temos a não aceitação, nós temos a revolta, nós temos a raiva, nós temos a depressão, até que a gente chega num processo de agora eu vou aceitar, porque eu vejo que não tem muito como acontecer. Então, eu começo a viver. Só que o problema não é ter que passar por isso, mas é quanto tempo leva para passar por isso. E essa é uma situação interessante, porque todos nós passamos por esse tobogã de emoções, tá? Vamos falar de um tobogã de emoções, para poder entender a mudança. Todos nós passamos. Não importa, entende? Não importa. O que importa é quanto tempo você leva para se resgatar e voltar a um estado emocional, no mínimo neutro, para começar a evoluir. Entende, pessoal? Então, é isso que é importante. Porque eu passo também, todos nós passamos, somos humanos, pessoal. Faz parte. O problema é que muitas pessoas ficam aprisionadas nesse sistema emocional negativo, nesse sistema emocional de dor e sofrimento. E o pior é que o sofrimento, ele é uma... escolha. Aí você vai falar assim, não, senhor, mas eu não estou sofrendo porque eu quero. Mas você vai entender. Você vai entender. Entende, pessoal? Então, fica comigo, porque quando você entender o que eu vou falar hoje, você vai começar imediatamente a aplicar micro sensações, micro atividades já, para começar a te ajudar a tirar você desse sofrimento. Entenda isso. O problema não é o que acontece com você. É como você reage ao problema. Entenda isso. Você vai passar pela dor. Você vai passar pela dor. A dor, ela é obrigatória. O sofrimento, ele é opcional. Quem fala muito isso também, eu concordo, o Paulo Vieira, ele fala muito isso também, né? Porque, na verdade, isso é neurológico. Então, escreve para mim aí, ó. A dor, ela é obrigatória, porque você não escolhe. Mas o sofrimento é uma escolha. É opcional. Escreve para mim para ver se você vai entender. Luciano, não estou concordando com isso. Ok. Mas escreva por enquanto. Não rejeite o que eu estou falando. Porque o que eu estou falando não é a minha opinião. O que eu estou falando é uma estrutura emocional. Entende, galera? Então, nós temos que perceber a grande questão da tal inteligência emocional, a tal inteligência emocional, não é você não ter emoções, não é você não passar pela dor, é você saber lidar com os recursos emocionais para poder se resgatar do problema. E isso vai devolver a sua qualidade de vida, não só pelo que você está passando hoje, mas por qualquer desafio que você passar na sua vida. Mas nós estamos focando na dor da rejeição quando você tem uma separação, um rompimento, um divórcio. Essa dor da rejeição, ela é uma dor considerada igual às vezes, até pior dependendo da situação, do que o luto de morte. Então, não é à toa que você está sofrendo. Não é à toa que está doendo. Não é à toa que você está nesse processo, muitas vezes, de desespero e de negação. Só que eu quero te explicar, primeiro de tudo, nada é eterno, nenhum sofrimento, nenhuma alegria e nenhuma felicidade é eterno. Tudo passa. Nós temos picos. O sofrimento, a dor, assim como a felicidade, são estados emocionais temporários. Escreve aí. O sofrimento, coloca assim, ó. Tristeza e felicidade são estados emocionais temporários. O que é mais interessante para nós entendermos é o que predomina aquilo que eu consigo ressignificar para gerar os processos de conquista, celebração, vitória. E isso daí faz com que eu me sinta bem, gerando compostos químicos que me dão a sensação da felicidade. Entende, pessoal? Então, entenda uma coisa. Nada é eterno. Nada é eterno. Tudo bem, pessoal? Por que isso é importante? Porque aquilo que você hoje tem na sua mente como algo catastrófico, por que nós queremos acabar, queremos sumir, muitas vezes, vontade de não viver? Porque a sua mente, presta atenção, a nossa mente tem uma das características mais poderosas da nossa mente, é de generalização. Escreve assim, ó. Uma característica da mente é generalizada. A minha mente generaliza. A minha mente generaliza. O que que significa isso? O que que significa isso? Significa que ele pega essa dor e generaliza na sua vida. Ele cria a sua mente, cria um cenário catastrófico e ele generaliza do tipo assim, ó. A minha vida vai ser sempre assim. Entende? Sandra, eu vou falar pra você, Sandra. Ó, com muito amor eu vou falar pra você. Você não tava na live quando eu respondi você? Você colocou essa pergunta e eu respondi pra você. Você tem que tirar esse questionamento da sua vida. Porque você já perguntou isso, eu acho umas três ou quatro lives seguidas minhas. E eu respondi em uma delas, inclusive. Só que esse questionamento, falando que o seu marido voltou e foi embora, falando em outra mulher, você está consistentemente tentando entender a cabeça do outro. E isso virou um vício emocional em você, Sandra. Você tem que olhar pra você. Olha aí, pessoal. Vou usar isso aqui, esse caso, vou contar um caso meu. Mas eu vou usar esse caso aqui da nossa amiga, porque você vai ser um modelo pra gente agora. Você vai ser um modelo pra gente agora. Por quê? Pessoal, a dor, ela é obrigatória. O sofrimento é opcional. E eu vou usar o caso aqui da Sandra. Sandra, entenda o seguinte. Toda vez que você volta a comunicação, 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 volta a comunicação. O que que acontece quando você fala assim, ó. Ele foi embora falando de outra mulher. Ele foi embora falando de outra mulher. Toda vez que você fala, você recria a imagem e traz a emoção associada ao pensamento. Por isso que eu tô falando. A dor é necessária. Viver em sofrimento é uma escolha. Porque você fica em ciclos viciantes que maltratam você. E isso serve pra todos vocês. Se você não muda o foco... Vocês vão entender tudo hoje, pessoal. Só pra todo mundo. Uma palinha aqui. Mas vem comigo que hoje vai ter bastante informação. Você precisa entender. Eu preciso ajudar você a sair disso. Eu quero compartilhar algo pra te ajudar. Se você não muda o foco, não aprende a mudar o foco da mente. Você não muda o sentimento de dor. Ficar revivendo a raiva. Ficar revivendo o momento que ele foi embora. Ficar contando pra todo mundo que ele foi embora. Ficar falando. Toda vez que encontra alguém, você só fala dele. Só fala do rompimento. Só fala como ele pôde. Como que ela pôde. Como que ele falou. Como que ela falou. Etc e tal. Cada vez que você faz isso, você está revivendo o ciclo. Você traz um pensamento. O pensamento descarga. Acaba descarregando, aliás. Descarregando uma bomba emocional dentro de você. E você sofre de novo. Toda vez que você revive mentalmente. Ou está contando pra alguém. Você entra em um processo de vitimização. E vício do sofrimento. Você não tem como sair do processo de dor. Se você, por exemplo, não para de falar no ex ou da ex. Está caindo ficha, pessoal. Você precisa começar a bloquear. Lembra que eu falei? Primeiro. Antes de pensar, etc e tal. Coloca um horário que você vai pensar nisso. E vai saciar esse vício dentro de você. Mas enquanto você não para de comentar. Falar. Reclamar. E porque ele não devia. Porque eu não devia estar passando por isso. Que não sei o que. Aí encontra o amigo. E você não sabe o que aconteceu. Aí encontra o chefe. Eu não posso. Não sei o que. Porque você não sabe. Aí não sei o que. Aí vem. Entende? Se você não sai desse ciclo. O sofrimento nunca vai acabar. A dor já foi. Porque você já passou pelo processo. Você já passou pela situação. Mas ficar vivendo o sofrimento é uma escolha. Eu sei que é estranho o que eu estou falando. Eu sei que é estranho. Só que você tem que escolher. Começar a doutrinar a sua mente. Para fazer ela enxergar mensagens, imagens, sensações diferentes. Para você mudar o seu estado emocional. Isso não é fácil. A galera que está no método aqui. Está passando por processo de perdão. Está passando por processo de ressignificação. Está passando por processo de saber o que é além do problema. E mesmo assim ainda tem um processo complicado. Só que quando você começa a mudar a sua estrutura de pensamento e de foco. Você muda completamente a sua dor. Você cura a dor de fato. Porque você cria um processo de abstinência do vício. Entende? Então vamos lá. Vem comigo agora, pessoal. Por que eu quero falar tudo isso para vocês? Primeiro, porque dor é diferente de sofrimento. Então eu falei para vocês aqui. Dor é diferente de sofrimento. Nós vamos entender agora como reagir a isso. Aí tem gente que vai falar assim. Luciano, mas eu não concordo com isso. Eu não queria estar assim. Não é minha escolha sofrer. É claro que não é a sua escolha sofrer. Porque a dor aconteceu. A escolha é ficar revivendo a dor. E aí você entra num ciclo vicioso de sofrimento. E por exemplo, não parar de falar do problema, não parar de reclamar, não parar de stalkear, não parar, não parar. Isso é o que? Um comportamento. Olha que interessante. Se é um comportamento, é uma escolha, só que é um problema o que? Emocional. Não adianta eu ficar falando com vocês aqui 45 horas, enquanto você não trabalhar o seu processo emocional. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou dar um exemplo. O que é viver na dor, no sofrimento, quando você tem um evento da vida? Porque lembre-se, pessoal. O evento da vida você não controla. Então, como você ressignifica o foco, o significado e a ação, são escolhas. Qual foco eu vou dar, qual significado eu vou dar e qual ação eu vou tomar. Vou contar um caso real meu. Vou sair um pouco do mundo conjugal, do mundo de relacionamento, de abandono, para vocês se desconectarem e olharem para mim. Olha o que aconteceu. Há um tempo atrás, aqui nessa casa que eu moro, eu cuidava das contas, etc e tal. E eu tinha aí uns problemas aí de organização. Muito bem. Organização financeira. Aí, o que aconteceu? Chegou um determinado dia que eu, por causa dessa desorganização financeira, eu esqueci de pagar uma conta de luz. Na verdade, eu, na minha cabeça, eu tinha pago. Sabe por quê? Gente, foi tão forte o impacto emocional que eu lembro até o mês. Foi no mês de setembro. Há uns 3, 4 anos atrás. Eu já trabalhava com isso aqui, etc e tal, aquela história toda. Aí, olha o que aconteceu. Eu esqueci de pagar a conta de luz. Mas, na verdade, eu paguei em duplicidade a mesma conta. Eu paguei setembro. Aliás, é. Eu paguei setembro, depois setembro de novo. Aí, em outubro, por isso que eu lembrava de setembro. Eu paguei duas vezes no mês de setembro. Chegou em outubro, o que aconteceu? Eu não tinha pago. Eu paguei, em vez de pagar de outubro, eu paguei duas vezes no mês de setembro. E eu não paguei. Aí, beleza. Na minha cabeça, estava tudo em paz. Tudo andando, etc e tal. Aí, de repente, galera. Aquilo foi passando, foi passando, foi passando. Eu, gente, se não foi Deus aquele dia, eu não entendo o que aconteceu. Porque minimizou o problema. Mas não resolveu, mas minimizou o problema. Olha só. Aquele dia, um cliente meu, eu atendia fora na época. Um cliente meu cancelou o atendimento. E eu falei assim, quer saber? Eu vou embora mais cedo pra casa. E vou, enfim, arrumar as coisas lá, etc e tal. E eu vim mais cedo. Então, eu cheguei antes. Presta atenção no que eu estou falando, pessoal. Eu cheguei antes da minha esposa em casa. E a hora que eu estou atravessando a rua, o porteiro do prédio aqui, o zelador do prédio, virou pra mim e falou assim, meu, cortaram a luz. Aí eu assim, mas como assim? Por quê? Ah, eles falaram que não pagou a conta. Eu falei, não, mas eu paguei a conta. Mas cortou e tal. Detalhe. Sexta-feira, às cinco e meia da tarde, e os caras não iam voltar mais até segunda-feira. Se eu não pagasse. Aí eu falei assim, e agora? O que eu faço? Aí, eu lembro tão direitinho aquele dia, por sorte, eles falaram que iam fazer a questão no sábado, né? Mas olha que louco. Naquele dia, eu liguei. A hora que ela entrou, eu já sabia, né? Tava tudo escuro. Aí eu virei pra ela e falei assim, ó, aconteceu isso, etc, 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 etc. Meu, ela virou... Pensa que o... Pensa... As veias saltando aqui do pescoço, assim, ó. Da testa, assim, ó. Ela começou a ficar vermelha. Gente, o pau quebrou, entendeu? Aquele dia. O pau quebrou. E aí tinha meu filho, etc, etc. O meu filho era menor ainda do que hoje, etc. E ela começou a entrar numa nóia. Ela começou a entrar numa nóia, porque assim, meu Deus do céu, o que o prédio tá pensando? Porque a gente não pagou a conta de luz, e não sei o quê, e pá, pá, pá. Aí eu passei a mão no telefone. Liguei lá pra CPFL, que é aqui de Santos, né? Liguei pra CPFL, que é isso, que é... Meu, meu extrato... Eu tava tão nervoso pra tentar... Pra tentar resolver a parada. Entende? Que eu comecei... Ah, porque eu comecei a gritar com a mulher. A mulher falou assim, não podemos fazer nada. Nessa hora, ninguém vai. Resumo da ópera. Não tinha como resolver a parada naquele dia. Ela falou assim, olha, mas sábado de manhã eles fazem plantão. Eu vou pedir pra eles resolverem isso o mais rápido possível. Aí eu fui lá, procurei, aí que eu descobri que eu tinha pagado... Tinha pagado a conta duplicada, né? E aí, beleza. Cara, aquilo lá ficou um negócio muito louco. Entende? Ficou um negócio muito louco. Só que eu fiquei muito estressado naquele momento. Então, olha lá. A dor foi necessária. Eu não tinha como controlar mais aquela situação. Foi um problema que aconteceu. Eu queria? Não, não queria. Eu controlava? Não, não controlava. Ela tava desesperada com aquilo que as pessoas vão achar. Eu tava nem aí. Eu tava querendo me resolver porque eu tava vendo que ela tava estressada. Eu queria tirar o estresse dela, né? Mas eu não podia. Aí, galera. Eu, sabe, nervoso, eu lembro direitinho. Eu abri a porta do armário, assim, ó. Louco, assim, ó. Aí eu fiz assim, ó. Juro pra vocês, galera. Fiz assim, ó. Bom. Deixa eu falar. Pensei assim mesmo. Um dia, eu vou contar essa história e ainda vou fazer muitas pessoas rirem e eu tenho que me divertir com essa parada. Por quê? Aí vem a questão. O que que eu posso fazer? O que que eu posso mudar essa situação? Meu, gente, é impressionante. Quando você sai do estado e decide ressignificar, a luz começa a aparecer. A solução invade a sua alma. E naquele momento eu falei assim, quer saber? Que se dane. Eu vou pegar o que estraga na geladeira, porque pode estragar alguma coisa de hoje pra amanhã, já que a mulher falou que vamos ligar amanhã, né? Eu vou pegar o que pode estragar na geladeira. Vou levar pros meus pais. Graças a Deus tinha meus pais aqui. Tá certo? Vou levar, deixar na geladeira deles e quando ligar eu pego de volta e trago. E enquanto isso, eu vou pra casa deles e vou tomar um banho lá e etc e tal e nós vamos dormir. Não precisa de luz pra dormir mesmo, né? Então vamos dormir. Olha lá. Cheguei com o meu filho. Falei, galera. Ô, Davi, né? Falei, Davi. Galera, ó. Falei, Davi, vamos lá na casa da vovó, vamos com luz, com a lanterna, porque nós estamos sem luz e não sei o quê. Ele já achou aqui no máximo, etc e tal. Beleza? Aí eu falei assim, vamos na casa dos meus pais pra tomar banho, etc e tal e a gente voltar. O que que ela disse? Não vou. Não vou. Presta atenção. Agora que é a hora que vocês têm que entender. Ela falou naquele momento, não vou, não vou, não sei o quê, tal, tal, tal. Bom, resumo da ópera. Ela não foi. Ela tomou banho frio. Entende? Ela tomou banho frio. E no dia seguinte, às oito horas da manhã, tinham resolvido, porque eu deixei lá embaixo o comprovante. Aquela história, mas resolveu. Era um problema, mas resolveu. Um problema pequeno. Pessoas diferentes. A gente foi lá, tomou banho, etc e tal. O Davi fez uma bagunça na casa dos meus pais. Aquela história toda. Voltamos, dormimos, beleza. No dia seguinte, eu escutando ela conversar com a irmã. Por que você não sabe o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Por que não sei o quê? Por que não pagou a luz? Por que que vergonha? Ih, papapá, 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 papapá. E ainda falando assim, ó. Ainda tive que tomar banho frio. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Presta atenção como ela pegou toda a história. Ela não fez por mal, tá, pessoal? Depois a gente conversou pra caramba sobre isso. Mas assim, ela pegou a história e ela só viu coisa ruim. E ela se colocou, inclusive, em estados emocionais que vitimizavam ela. E ela usou essa história pra se vitimizar. E o dia seguinte, ela me, assim, nas mensagens, malhando. Por que não sei o quê? Por que tem que contar? Por que você não cuida das coisas? Não sei o quê. E ela tinha razão. Não tinha o que falar nada. Eu vacilei. Ana, vacilei. Vacilei e ela tinha razão. E eu virei pra ela e falei assim, ó. Ju, fica tranquila. Nada que vai acontecer, cara. Vai me tirar do sério. Já está resolvido. Tá tudo bem. Ninguém vai ligar pra gente. Ninguém tá nem preocupado com a nossa vida. Tá tudo em paz. Aí ela parou. Aí chegou na hora do almoço. A gente tava conversando. E ela falou assim, tá bom. Aí, olha só o que aconteceu. Ela falou assim, ó. Sabe o que mais me irritou? Ela falou assim, ó. Porque eu não consegui controlar as minhas emoções frente ao evento. Eu fiquei muito bravo. Isso me frustrou demais. E eu descarreguei em você. É que a gente já conversava. Então, a gente teve essa clareza. Então, o que eu quero dizer? O mesmo evento. O mesmo problema. Reações completamente distintas. A gente passou... Eu passei pelo tobogã. Lembra que eu falei? Eu passei pelo tobogã. Fiquei nervoso, etc, etc e tal. E resolvemos o problema. Eu resgatei rápido. A outra pessoa ficou o quê? Vivenciando o sofrimento e alimentando o sofrimento. A pergunta que eu quero fazer pra você é... O quanto você vem revivendo história atrás de história. Contando essa situação e alimentando o seu pensamento. Pra você reviver o processo. O quanto você tem se colocado numa posição de... Por que comigo? Como que isso pode acontecer? Ele não pensa na família? E etc e tal. O quanto que você está alimentando e contando história... Pra viver o seu vício de sofrimento. Você precisa entender que... Quando você conta uma nova história... Você tem uma nova vida. Quando você conta uma nova história... Você tem uma nova vida. Que história você está contando? Você não consegue ver beleza em nada. Entenda. Muitas pessoas... Até mesmo pelo que você está passando hoje. Se você não estivesse passando pelo que você passou... Você talvez não estivesse se aproximando de Deus. Você talvez não estivesse se desenvolvendo aqui. Você não estivesse procurando ajuda. Você não estivesse tentando ser... E buscando ser uma pessoa melhor. Olha... Porque tudo isso que está acontecendo... Na verdade... É uma oportunidade. Só que se você não mudar o foco do significado... Você não evolui. E você vai ter um grande problema na sua vida. Pra quem aqui está caindo ficha, pessoal? Vê se faz sentido o que eu estou falando agora. Que o sofrimento... Ele é uma escolha a partir do momento... Que eu não direciono... A minha comunicação... As minhas histórias... E o meu pensamento... Naturalmente. Se eu fico revivendo... Ah, Luciano, mas não é fácil. Não estou falando que é fácil. Não estou falando que é fácil. E isso aqui que eu estou falando para vocês não é para você ter esperança na relação. O que nós estamos falando é da sua dor, exclusiva da sua dor. O que eu estou falando é para você aprender a se resgatar. Para você aprender que a qualidade da sua vida depende daquilo que você está focando. Anota aí. Eu já falei isso em outras oportunidades. Mas agora tem tudo a ver para que a gente possa organizar. Anota aí. Três coisas que geram sofrimento na vida de qualquer pessoa. Três coisas que geram sofrimento na vida de qualquer pessoa. Primeiro delas é o quê? É quando você foca na perda. Presta atenção. Quando você foca na perda. Você foca naquilo que você perdeu. Então você fica o quê? Revivendo o que você deixou de ter. Isso gera sofrimento. Segundo, tudo aquilo que você foca, no que você tem menos. Eu tenho menos companhia. Eu tenho menos amor. O que você deixou de ter? O que você passou a ter menos? Quando você foca na perda, você aumenta o sofrimento. Por quê? A tristeza é a percepção de perda. Quanto maior a percepção de perda, maior vai ser a sua tristeza. Se você foca naquilo que você perdeu, naquilo que você está tendo de menos. Ou, terceira coisa, naquilo que você provavelmente nunca mais vai ter. Você começa a falar assim, eu nunca mais. Eu nunca mais vou poder. Eu nunca mais. Então, tudo aquilo que eu perdi, tudo aquilo que eu tenho menos e o famoso nunca mais. Quando eu foco nessas três coisas, eu crio sofrimento no meu estado emocional. É imediato. Por quê? Quando você foca naquilo que você perdeu e naquilo que você tem menos, que tem menos controle, inclusive, você perde o poder pessoal e coloca o seu estado emocional em coisas que você não tem controle. Entende, galera? Para quem aqui está caindo ficha, pessoal? Quem aqui tem essa percepção? O quanto... Vamos colocar assim, ó. De 0 a 100%. Quanto tempo... O percentual. Qual percentual? Quantos por cento do seu tempo no dia você fica botando foco naquilo que você perdeu, naquilo que você tem menos, ou naquilo que você nunca mais vai ter? Quanto tempo você foca nessas três coisas? Se você está focando predominantemente, é natural que você esteja virando uma pessoa, inclusive, à beira se já não está em depressão. Você está imergindo, entende? Aliás, submergindo. Você está submergindo no sofrimento. Você está mergulhando nele. Porque você está alimentando o que você não tem controle. Quanto tempo, Luciano, eu posso ficar nesse sofrimento que eu sei que é só repetitivo? Você tem que ficar 15 minutos por dia. 15 minutos por dia. Nossa, Luciano, pois é. Mas os outros... Você é um treino. Você não vai sair de 70%, de 80%, de 100% para 15 minutos, para 20 minutos. Você não vai sair. Isso é um treino. Só estou dizendo onde você tem que entender o jogo. E para isso você tem que aprender a se perdoar. Você tem que aprender a perdoar. Você tem que aprender a olhar que tudo isso é um... Para que isso está acontecendo na sua vida e não por que isso está acontecendo na sua vida. Isso é um treino, é técnica, não é simples. Então, o que você pode fazer? Você pode começar a substituir o pensamento do que eu perdi, do que eu tenho menos e do nunca mais, por outros focos. Então, anota aí. Você pode focar, por exemplo, três coisas aí para você sair do sofrimento, que acabam com o sofrimento. Primeiro ponto é você focar em apreciar e curtir. O que você aprecia? Que nem eu brinco com vocês às vezes, né? Estou tomando meu café e falo, hum, nossa. Que café gostoso. Força a estar no aqui e no agora. Porque, pensa comigo, agora, nesse momento, você está sofrendo. Aí você fala assim, não, nesse momento nem tanto. Por que que quando as pessoas vêm na live... Quem aqui... Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui vem aqui na live e sai da live melhor? Sai da live com um sentimento melhor? Sai da live com uma energia diferente? Com um sentimento de esperança? Pelo menos um pouco mais leve. Quem aqui se alimenta e é um momento que sabe que quando vem para cá, você acaba saindo melhor e tendo um dia diferente? Quem consegue sentir que se alimenta desse conteúdo que eu falo para vocês? Eu, eu, eu. Olha quanta gente que legal. Agora, deixa eu provar uma coisa para vocês. Por que que você se sente bem? Tenta me explicar. Por que você se sente bem? Coloca no chat, eu quero escutar. O que que acontece? Vamos ver se você consegue entender o que eu estou falando. O que que aconteceu durante 30 minutos, 40 minutos que a gente está junto? Que tira você do foco de 24 horas de sofrimento. O que que acontece? Por que que você melhora? Exatamente, galera. Porque eu condiciono vocês a tirarem o foco da dor. Quando eu coloco o foco em ações, quando eu coloco o foco em o que eu posso fazer, naquilo que eu tenho controle, naquilo que eu, que eu digo você, né? Quando eu coloco o foco para aquilo que eu, opa, peraí, vou olhar, opa, peraí, o que que eu posso fazer? Nossa, é verdade, eu vou parar de stalkear, opa, eu vou fazer isso, opa, vou olhar para o futuro, opa, eu vou olhar para tal coisa. O que que acontece? Eu quebro um padrão. Só que eu faço isso muito pouco. Existe, tem que existir um treinamento mental, entende? É uma imersão, você tem que mudar o seu hábito mental. Então, o que que acontece? É porque eu tiro o seu foco. E você se sente bem. E é lógico também que o conteúdo, naturalmente, não é só tirar o foco, mas o conteúdo te ajuda a criar expectativas novas, mas não destrutivas, aquelas de esperança. Esperança que você pode fazer algo melhor. Por que que quando a gente ocupa a cabeça, durante o trabalho, quando está tendo uma briga com o chefe, quando você está atendendo um cliente, você naquele momento não está sofrendo. Naquele momento você não está pensando. Porque a sua mente está conectada em outra coisa. Ela não tem como sentir algo que não esteja pensando. Olha isso que eu estou falando. Você não tem como sentir uma coisa que não esteja pensando. Ou seja, pensamento é igual a sentimento. Assim como foco. Por que? O meu foco vai direcionar o meu pensamento. Você só vai sentir aquilo que você está pensando. Então, por que não pensar em coisas para apreciar? Por que não pensar em coisas, né? Ou seja, focar em coisas que você pode aprender, o sentimento do aprender, o de crescer. Para onde eu estou indo? Como eu posso ser melhor? Aonde eu posso me desenvolver? Que pessoa eu tenho que me tornar para poder merecer essa situação? Por que que eu não posso focar no amor, no doar? Lembra que eu falo para vocês? Quando você espera ser amado, você pode se frustrar e se decepcionar. Quando você decide amar, quem que pode te impedir? E quando você ama verdadeiramente, quando você entrega, quando você ajuda, quando você doa, você vai receber algo maravilhoso, que é a entrega da alma. E aquilo vai também começar a te ajudar. Outro ponto, o como você pode focar na gratidão. Na gratidão. A gratidão é um estado e um sentimento que é o antídoto para qualquer sentimento tóxico. Eu decido ser grato. Eu decido exercitar a gratidão. Então, hoje aqui, eu quero mostrar para vocês que comportamentalmente e através de treinando a sua mente, você sai. Gente, veja só. Eu falo para vocês. Vocês têm que trabalhar a questão, muitas vezes, tem gente que toma remédio, etc e tal. Pô, é normal. Mas eu falo para vocês. É provado cientificamente. Depressão, ansiedade, ele é basicamente também comportamental. É onde você está colocando a sua mente, o seu foco. O que adianta você ficar tomando remédio se você continua treinando a sua mente para viver na dor? Treinando a sua mente para viver na escassez? Treinando a sua mente para viver naquilo que você não tem? Que você nunca mais vai ter? Que você não pode ter mais? Aí você toma o remédio para resolver uma coisa e alimenta a sua mente com coisa destrutível. Você nunca mais sai do negócio. Veja só. Muitas vezes, o alimento, o sentimento, ele está ligado a esse comportamento. E o remédio, ele é importante para recompor, muitas vezes, sensações químicas dentro de você, que, de repente, o seu corpo está com deficiência e você tem que tratar. Você tem que ter médico, etc e tal. Mas o que adianta você tratar por um lado e destruir pelo outro? É a mesma coisa que ficar tomando remédio para colesterol e indo para a churrascaria e comendo coração de frango e pele de frango todo dia. Aí você vai falar o quê? O remédio não resolve? Não adianta, meu. Está caindo ficha, pessoal. Então, se você quer fazer, você tem que mudar todo o seu processo de mentalidade. Para que, de repente, na crise, você tenha, se você está utilizando, eu sempre falo, procuro evitar que as pessoas entrem nisso. Mas, se precisar, tem que entrar, porque é sério o processo. Tem que entrar. O problema é que, quando entra, é difícil sair. E, muitas vezes, a pessoa consegue sair do remédio por causa da questão comportamental. Eu já cansei de ver isso acontecer. Está fazendo sentido, pessoal? Quem está comigo aqui? Sim ou não? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Aliana, eu parei com os controlados. Mas, entenda, Aliana. É isso aí, entendeu? Você tem que parar com ordem médica, né? Não sejamos irresponsáveis. Então, tem que ter acompanhamento. Está tudo certo. Só que eu estou querendo dizer o seguinte. Conforme você vai melhorando, é natural que, inclusive, o médico vai tirar de você. Eu já vi várias pessoas. Uma delas, inclusive, a minha própria esposa. Tomou. Ela teve que tomar antidepressivo. Eu tive N problemas na vida dela. Por seis anos. E ela alegou. Ela conseguiu vencer. Mas, se ela continuar alimentando coisa negativa, é aquilo que eu falo. Você está tomando algo para o seu emocional. Está tomando algo para a sua questão mental. E você fica alimentando a sua mente com coisa destrutiva. Gente. Como que você quer que o negócio resolva? Entende, pessoal? Olha que interessante. O Yuri, aqui no Instagram, falou Sou farmacêutico. E comecei a tomar remédio. E aqui, o Pedro Oliveira falou Sou farmacêutico. Caramba, tem dois farmacêuticos. Um em cada lugar. Galera. Quem aqui virou uma chave importante hoje? Sinceramente. Quem aqui virou uma chave importante hoje? O grande lance, gente. O grande segredo. O grande segredo. É você romper as barreiras da sua mentalidade e crenças. Enquanto você não romper a mentalidade, as crenças, os vícios. Você vai fazer um milhão de coisas. E você vai cair no mesmo sofrimento. E quando você começa a ficar bom nisso, Quando você começa a trabalhar nisso, Você vai ter emoções. Você vai ter altos e baixos. Porque você é humano. Só que a diferença está naquele caso da luz que eu falei. Rapidamente você se resgata. Rapidamente você projeta. Rapidamente você acha a solução. E você se sente bem. E tem aquela pessoa que vai ficar aprisionada na dor, no sofrimento. Porque o sofrimento é opcional. Entendeu, pessoal? Então, primeiro de tudo, Vigie a sua comunicação. Presta atenção no que você está falando. Presta atenção no que você está comunicando. Porque isso é o primeiro passo do pensamento. Que vai controlar os seus sentimentos. Se você quer mudar a sua dor, E é um processo. Gente, você vai ter que passar pelo luto. Você tem que respeitar o seu luto. Mas você tem que dar um prazo de vencimento para esse luto. Você tem que chegar e falar, A partir de tal dia eu vou levantar. E vou tocar minha vida como nunca antes. Sai daí! Ninguém vai tirar você daí a não ser você mesmo. Você tem que tomar uma decisão. Vigie a ti a ti. Não é? Sabe qual é a graça, Ana Paula? Você queria ter amnésia, né? É porque esse é um jeito fácil. Só que sabe o que ia acontecer? Se você tivesse amnésia, Você ia cometer o mesmo erro. Ia passar de novo. Ia falar assim, Putz, queria passar que nem o Man in Black, né? Aí esquece. Vai cometer o mesmo erro. Aí vai passar de novo. Vai cometer o mesmo erro. Vai passar de novo. Por quê? Porque quando você esquece, Se você pudesse ter o poder de esquecer, Você não evoluiria. Se você não evolui, Você vai viver aprisionada Num ciclo destrutivo. Beleza, pessoal? Então, pessoal, Para quem chegou aqui, Hoje foi aquela live Para primeiro. Por que é importante a gente saber lidar com a dor? Porque enquanto você não encarar esse bichinho de frente, Você vai ficar deitado no chão. Deus está do teu lado para te levantar. Só que ele sempre fala, Não importa quantas vezes você cai, Mas quantas vezes você quer levantar. Como muitas pessoas falam, Estou cansado de sentir dor. Quando está cansado, Aprenda a descansar. Não a desistir. Se você está cansado de sentir dor, É porque você ainda não aprendeu o jeito certo De vencer a dor. Entenda uma coisa. Escreve para mim aqui. O problema não vai embora da minha vida Enquanto eu não provar para a vida Que eu aprendi com o problema. Escuta o que eu estou falando. O problema não vai embora da minha vida Enquanto eu não provar para a vida Que eu aprendi com o problema. E quando eu falo aprender Não é dizer assim Ah, entendi. Quando eu falo aprender Significa que você vai mostrar para a vida Através de comportamentos, atitudes e resultados Que você de fato aprendeu. Não é por palavras. É por ações. Faz sentido, galera? Sim ou não? Eu vejo umas coisas aqui Que eu fico com vontade de comentar Mas eu preciso segurar. Olha lá O problema não vai embora da vida Enquanto eu não Provar para a vida Que eu aprendi com o erro. Tá bom, pessoal? Então, ó Respira fundo A Camila falou O que que tu diz do oponopono? Oponopono é uma forma Não sou especialista em oponopono Mas eu não vejo nenhum problema Aqui você fala muito do Eu te amo Eu te perdoo Tem uma sequência que eu não lembro agora de cabeça Que até eu já fiz assim Mas é muito bom É muito bom porque são só frases Na verdade é como se fosse um mantra De Eu me perdoo Eu te amo Eu te perdoo Assim por diante Eu não lembro das frases de cabeça aqui Mas não tem nada que Desabone Pelo contrário Tá bom? Só são frases poderosas pra você Olha lá Sinto muito Me perdoe Te amo Obrigado É isso aí Sinto muito Me perdoe Te amo Obrigado Olha só Só tem coisas poderosas, né? Só tem coisas poderosas É um mantra Tudo bem, pessoal? Marcelo, obrigado Parece o exercício das 40 características Exatamente, até aí Que inclusive é uma forma de você mudar as crenças Tá bom? Pessoal Beijo no coração Eu espero de coração Que vocês tenham virado várias chaves E que o que foi compartilhado hoje Consiga te ajudar a mudar comportamentos e hábitos Que estão te mantendo na dor E que assim você possa começar pelo menos a entender racionalmente Pra poder começar a dar passos Pra você curar essa ferida Mas entenda Que a transformação Ela é profunda Consistente E estratégica Pra que você possa Colher O que você nunca colheu ainda Beijo No coração Fique com Deus E a gente se vê amanhã, galera Valeu! Tchau! 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 Tchau!